O que é que vocês querem ver? 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 O que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? de clichê? Eeeeee, barulho pra batalha! É de final, parei que o bagulho ia pegar fogo, o fracassinho não dá terceiro. Fracassinho não dá. Rapazi... Já senta aqui, Leandro. Pô, tá vindo. Não, Fih, não faz barulho, tá ligado? Senta não mesmo, pá! É praia, mas pá! Pô, rapaziada, quem acha que foi Riland? O MC, Duzinho, a minha direita. Mão, volta e barulho! Pô! Quem acha que foi o MC Goi, a minha esquerda? Mão, volta e barulho! Pô! Goi? Pô! Duzinho? Pô! Acho que o Duzinho tá bem, Duzinho.